No bairro Floresta, zona sul da cidade, um carro bateu contra um poste. Os bombeiros então foram até o local para socorrer, para socorrer essa vítima. E eu vou trazer os detalhes para você na reportagem agora. Uma mulher passou por um grande susto. Este é o carro dela. Está danificado. Alguns pedaços do veículo estão no chão. O barulho da batida chamou a atenção de moradores e comerciantes. O acidente aconteceu no bairro Floresta, zona sul de Joinville. A motorista perdeu o controle do carro e bateu, contudo, contra um poste. Ela foi encontrada assustada fora do veículo pelos bombeiros voluntários. A condutora do veículo é uma feminina, de 38 anos de idade, com ferimento edemaciado na região frontal do crânio. É um veículo de grande porte. A vítima está sendo avaliada pela nossa ambulância, nossa UR, e provavelmente vai ser conduzida para o hospital de referência. Está aí o trabalho rápido dos bombeiros e a tribuna do povo, como eu sempre falo, circulando pela cidade dia e noite para trazer informação para você.